A fusão teria começado por conta da maneira que Jaime Félix Filho, de 24 anos, estacionou o carro na porta deste restaurante. Ele fechou a saída para Paulo Vieira Xavier, de 52 anos, que não gostou e chamou a atenção de Jaime, iniciando uma discussão que se arrastou para dentro do restaurante. As coisas esquentaram quando Paulo pegou um facão no carro e bateu com a lateral nas costas de Jaime. O jovem se revoltou e começou a gritar que iria se vingar. Em seguida, ele foi em casa e voltou armado com um revólver calibre .32, na intenção de matar Paulo. Ao chegar e avistar os seus afetos com o facão na mão, ele efetua um disparo que atinge a cabeça do indivíduo e outro que atinge o pescoço. Mas esse indivíduo mesmo baleado, ele não se abedronta, investe contra esse outro jovem, de 27 anos, que estava com a arma na mão, toma, arranca dele a arma de fogo e consegue efetuar um disparo. Mesmo sendo contido pelos pais do outro indivíduo, da vítima, ele consegue efetuar um disparo que atinge a vítima, que morre no local. Neste vídeo, é possível ver o momento em que Paulo toma o revólver e atira contra Jaime, que morreu na hora. A mãe do jovem entra em desespero e o pai ataca Paulo com um facão, para evitar que ele atire novamente. Minutos depois, equipes de resgate da polícia chegam ao local. Paulo foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento, onde recebeu curativos nos ferimentos. Já o pai de Jaime foi conduzido para a delegacia da cidade. O autor vai ser preso em flagrante, já está sob a custódia do Estado. Tão logo ele receba alta da UPA, vai ser preso. Os demais vão passar pelo crivo do delegado. Haja vista que está ali sobre violenta emoção, pode ser interpretado como legítima defesa de terceiros. Depende muito do crivo e da avaliação da autoridade policial. Em um primeiro momento, a polícia civil entendeu que tanto Paulo quanto o pai de Jaime agiram em legítima defesa. E por conta disso, ninguém ficou preso.